Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma gameplay pra vocês, dessa vez, gameplay de Nock, beleza molecada? Hoje então eu tô trazendo um videozinho aqui com o Fantasminha Camarada pra vocês, Fantasminha Camarada aqui de skin dessa vez, beleza? E vamos que vamos, eu trouxe um videozinho até que recente, entre aspas, com o campeão, acho que faz um mês, um mês e meio, dois meses, não sei E o pessoal curtiu bastante e tava me pedindo de novo, então, tamo aqui com o Kubichano, beleza? Vou jogar hoje contra quem, mano? Contra TK? Não, contra o Nunu, eles inverteram, olha só que interessante, mas tranquilo Vamos ver se eu consigo trazer uma gameplay legal, lembrando que pra quem não conhece, né, mano, o Nocturne é um campeão assassino Na minha opinião, ele tem o maior potencial de burst da Jungle, não tem nenhum campeão, até mesmo o Master com habilidade crítico Não chega no potencial de burst, que seria explodir o alvo quanto o potencial aqui do Nock, tá ligado? O Nocturne é ridículo, cara, o maluco aperta o ult Q e o maluco some, tá ligado? É ridículo Mas tranquilo, óbvio que aí eu vou ter que tá fidado pra demonstrar isso pra vocês E, manos, eu quero pedir uma coisa pra vocês, não reclamem, né, eu peço, por favor, eu vou também evitar ao máximo De me estressar nessa porra dessa partida, por quê, mano? Porque eu tô muito puto, tá ligado? Eu tô muito puto Calma aí, mano Esse maluco é um amiguinho meu, né, você já conhece o Iwin já há muito tempo, né, mano, mas enfim Tranquilo Tranquilo De qualquer forma Como eu falei, eu espero que vocês não fiquem bolados comigo, né, se eu ficar puto, mano Né, se eu me estressar um pouco nessa gameplay E não, tipo, estresse na gameplay em si, mano, mas eu não tô num dos meus melhores dias Né, porque eu vou contar a minha história aqui, mano, se você não quiser saber a história do Porquê Eu Tô Puto Você pula um pouquinho o vídeo aí, uns dois, três minutos, que já deve tá, né, já deve ter passado o meu momento de frustração Mas caso você queira saber, meu parça, já sabe, só deixa o videozinho rolar aí, mano, que já era Mas enfim, basicamente, cara, eu comprei uma impressora Caralho, meu jogo travou, mano, que esquisito Eu comprei uma impressora há um bom tempo, tá, um ano, não, um ano não, um ano é demais Sei lá, mano, meio ano mais ou menos, tá, usando ela de boa Aí eu fui imprimir um bagulho pra fazer uma compra Na Interwebs, manja E aí a tinta acabou, né, eu uso dois cartuchos Uma de tinta colorida e uma de tinta preto e branco Boleto, pra quem não sabe, você pode imprimir tanto colorido quanto preto e branco Tipo, não faz mal, eles vão aceitar de qualquer forma E aí, meu parça, aí é que vem a minha frustração Por quê, mano? Porque vocês estão ligados que boleto de compra Tem aquela questão do código de barra, né O código de barra, basicamente, é o que importa na parte do boleto Óbvio que endereço, número e tudo mais Também importa muito Mas sem o código de barra você não consegue lá vender o seu boleto Né, e o código de barra, vender no caso não Você não consegue pagar ou comprar o seu boleto no caso Pagar ele E tipo, o código de barra, pelo menos no boleto que eu fiz Eu creio que em todos ou na grande maioria Ele fica na parte inferior, né, do papel E aí que eu fico puto, né Porque a minha impressora, ela começou a imprimir na moral Tava imprimindo, tava finalizando A impressão Começou a, né, começou a desgraça do código de barra E aí simplesmente a minha impressora morreu Né, não a impressora, mas aí acabou a porra do cartucho da tinta Eu falei, pô, beleza, né, mano Acabou a tinta colorida, suave Vamos colocar uma tintazinha light, uma preta e branco Né, se é que vocês me entendem E beleza Ok, né, tipo, caralho Começou o bagulho, mano Na impressão, cara É sério, eu não tô zoando O código de barra começou a aparecer, cara Mas obviamente, né, como acabou a tinta Ele cada vez foi se desfazendo, mano Eu fiquei muito puto Aí eu peguei lá o cartuchinho Com tinta preta e branca Detalhe que eu nunca tinha usado preto e branco E olha só, adivinha o que aconteceu A mesma coisa No mesmo Na mesma parte do papel Aconteceu a mesma coisa Simplesmente A tinta acabou E, tipo, eu suspeito muito dessa impressora, cara Ela deve tá de sacanagem comigo Porque não é possível, cara Na boa, não é possível Eu não usei uma vez aquele cartucho preto e branco Eu tô puto até agora O que eu fui fazer? Fui levar ela, né, tipo, reclamando e tal E aí eles falaram Ah, não A tinta acabou Eu falei, pô, tá bom, né Talvez, sei lá, mano A preto e branco A colorida, né Tipo, tinha acabado E, sei lá, mano Milagre que a outra virou colorida também E estavam usando as duas tintas Né, porque eu não manjo muito Aí, beleza, fião Aí, tipo, me deram um prazo de Sei lá, mano Acho que era 15 horas Pra recarregar os cartuchinhos Comprei aquela desgraça Né, tipo Tem que pagar pra você recarregar Eu tenho aqueles que você recarrega E aí, meu mano Adivinha o que aconteceu Cheguei em casa Felizão Fazer aquele boleto pica Né, mano E o que acontece A impressora não funciona Por quê? Eu não sei Mano, eu tô Eu tô muito puto, cara É sério Porque eu nunca compro nada Eu quase nunca uso essa impressora E quando eu quero usar Essa desgraça Me dá um problema Detalhe que Essa já é a segunda vez Que dá esse problema E a última vez Que eu levei lá Né, porque eu falei Porra, essa merda tá estragada Parou de funcionar do nada Né, o que eles falaram Ah não, você tem que reformatar seu PC Reformatar não Formatar no cabo Eu falei nem fudendo, tá ligado Mas beleza Deixei eles formatar E aí a porra da impressora Voltou ao normal Né, voltou entre aspas Porque não foi a formatação Que resolveu Depois da formatação O palhaço ainda veio aqui Né, e me cobrou mais ainda Pra arrumar a porra da minha impressora Eu apertei meu que Porque eu tô muito puto Mas, enfim Né, no final Tive que pagar a formatação E pagar a porcaria do Da impressora junto depois Né, mano Sacanagem, mano Acho que o maluco fez de troll mesmo Agora, meu parça Né, isso óbvio Com aquele outro PC Agora eu tenho um PC Um pouco mais pica Um PC um pouco mais chave E nem fudendo Que eu vou aceitar Que o PC tem que ir Pra formatação, mano Nem por um caralho Eu vou aceitar isso, mano Sem caô nenhum, velho Nem por um caralho Porque o meu PC Tá intacto, mano Tá bonitinho Tá lisinho Tá show de bola Ah, porra Tristan é muito mongol, né Bicho O maluco Pula e Acabou o gank Ok O Nuno tá com Um 25 de farm Filha da puta Ele fez clear rave já Total Full clear no caso Beleza Já tem uma saída Que pegou uma kill aqui Holy shit, mano Caralho Isso aí Aí o Irene Jogou o que sabe, hein, mano Isso aí é louco Gostei Se bem que, né Pelo amor de Deus, não Ela já tinha matado ele uma vez Caramba Aí é doideira E o Nuno ainda tá level 4, mano Tá suave O Nuno geralmente Tipo, muito rápido, cara Ele tem uma wave clear do caralho Também o Nuno, mano Não que eu com o Nock não tenha Mas Ele não tem aquela questão da vida Né Ele come o minhãozinho e já era Tá uma loucura Mas tranquilo De qualquer forma Vamos que vamos Eu poderia tentar rushar o level 6 E eu acho que é isso que eu vou tentar fazer Pra ver se Né Se resolve o problema Porque aí eu consigo dar aqueles Gankzinhos de trivela, mano Chegando com a ult e tudo mais Mas enfim Vamos ver como é que fica Eu comprei essa pin Que até agora não coloquei, cara Eu queria colocar ela Só no momento que a gente for fazer um dragon Ou começar a puxar uma torre Tipo, eu saiba que lane que eu vou colocar no jogo Porque de momento eu ainda não sei Isso é muito ruim Meio óbvio, mas enfim Vou usar o bagulhinho aqui, mano Então Ok, pelo menos eu vou conseguir pegar o level 6 aqui Quer dizer, já peguei no caso Agora eu posso dar um Bzinho Tranquilo E vamos que vamos O pessoal ali do bot tá level 5 Logo logo eles devem pegar o level 6 também Eu dei uma atrasada na minha jungle Perdi muito tempo descendo lá E invadindo ali Não achei nada Então é feels bad Mas faz parte Eu vou fazer o itemzinho da jungle Vou fazer uma build de CDR Beleza? Porque knock depende muito da onde Pra meter aqueles ganks muito doidos E vamos que vamos, cara Enquanto isso, acho que eu vou dar uma esperada aqui, cara Quem que tá lá no top, mano? Tá, eu tenho um Kled, mano Kled AP Dá pra fazer umas brincadeiras muito doidas de Kled, hein? O maluco tá pimbando tudo ali, mano Caramba, o maluco foi pra cima ali, velho Ok Como eu falei, knock é ridículo Mas enfim Meu Deus Aí jogou fino Ele deu um jibri no bagulho, mano Vocês viram isso? Ele deu um jibri na bolinha de gelo do Nunu, velho Diferenciado isso daí Mano, acho que eu vou campar esse mid mesmo, velho Na boa mesmo Eu não sei Mas, tipo, campar o mid vai ser bom Porque é uma saída Tem que tirar a saída do jogo E o galho continua lá, moleque Galho vida louca Ok, eu vou formar rapidinho isso daqui O pessoal do bot deu uma avançada ali Acho que fizeram uma trocação e deu bom Não sei porquê Ou como, no caso Mas enfim E beleza, cara Acho que eu vou pegar isso daqui O galho não respondeu nada no chat, pelo que parece De boa Vamos pegar o bagulhinho então, mano Suave Eu quero ver se eu faço aquele red também O Nunu já tava level 6 também junto comigo Como eu falei Eu fiz uma leve Eu trolei de leve na questão da rotação Mas de boa Nada que eu não possa consertar ainda Porra, Minion Tá de sacanagem, velho Minion me barrou aqui, velho Olha isso Mas que absurdo, rapá Ok Usar as minhas duas poções Dar uns pinizinhos ali pro top Se cuidar Dar um smitezinho, cara Nossa, só explodiu Explodiu, bicho Ok Não vou chegar ali naquele mid nem pro dentro, mano Deixa lá aquela sandra levar o rolezinho ali Deixa lá eu levar a wavezinha De boa Não vai levar a torre ainda Como eu falei Eu dependo muito da minha ult, galera Pra gankar aquele Pra fazer aqueles ganks de trivela, mano Ah, ult tá posta Beleza Pô, mas ele é um Um Nunu, mano O maluco me dá a pedrinha de gelo E acabou comigo, velho E ele corre mais do que eu Esse que é o problema Tá aqui ele, velho Ah, ele deu Nossa senhora Deixa eu dar o hitzinho logo, mano A gente tem que meter o pé, velho Tem um maluco aqui do lado, fião Nem perde tempo 100 segundinhos pra minha ult chegar Opa, posso dar uma passada aqui, hein Posso dar uma passada aqui, hein Será? Ah, mano Nem fudendo que esses maluco começaram a correr Ah, mano Nem fudendo Cara, como eu odeio Tristana, velho Na moral O maluco dá um W E acaba com a chance do meu gank, velho Na moral, cara Como eu odeio esse champion, velho Como eu odeio, mano Agora também quero fazer essa merda aqui, cara Na moral Vamos reverter isso aqui em algo positivo, né, velho Pelo amor de Deus Pô, mano Caraca, velho Que puneco doente essa Tristana, velho O maluco dá um W e pronto Acabou meu gank Ok, pelo menos ela morreu Já tô feliz, cara Na moral Não, meu parça Pô, é Ah, você vai pagar a conta sim, Fion Ok Caraca, o Dalio O Dalio O Dalio jogou muito, mano Cancelou o ult do cara ali, mano Gostei Que isso, meu parça É só eu que tô fazendo merda, mano Meu time tá jogando direitinho, cara Só eu aqui pra, né Pra zoar o rolê de leve Mas tranquilo A gente conseguiu pelo menos Fazer a cara ali do drag Então de boa Como eu falei Eu tava guardando minha pink Pra colocar numa lane Que eu fosse campar Ou num objetivo como o dragão Ou o bar Ou o arauto, enfim E no final deu de boa Pra gente colocar ali No pit do drag E fazer ele, cara Muito bom 30 segundinhos pra minha ult Eu vou até mostrar isso daqui de novo Dá meu quezinho aqui Mas ok Eu vou rapidinho fazer uma explicação básica Sobre as skills do Nock Beleza Eu nem ia fazer isso daqui, mano Mas caso alguém Esteja assistindo pela primeira vez Não assistiu a gameplay Que eu fiz na última vez ali com o Nock Não vai manjar Então de boa Deixa eu ver a tretazinha aqui Ok Comprar meus itens Eu quero fazer, cara Eu vou fazer uma bota básica E eu vou fazer uma yumu, eu acho Direto CDR é importante Isso daqui Beleza E vamos que vamos Bom A passiva do Nock É que a cada 10 segundos O meu próximo ataque básico Em vez de ser um ataque básico Digamos que normal Vai ser um ataque básico Diferenciado No qual eu vou causar um dano A mais Ok Um dano de 120% Eu vou me curar um pouquinho E esse dano vai ser em área Beleza O Qzinho é o portador do anoitecer Calma aí Deixa eu ver Rola um gank aqui, hein, velho Calma aí Dá uma calma aqui Updex Ok Ok, eu queria meio que deixar aqui o pra ele, mano Mas no final resolvi pegar E o medo do cara escapar ainda, né Fion Mas beleza Deu bom de novo Tranquilo Nockzinho é muito doido Enfim O Qzinho do Nock então Portador do anoitecer Basicamente Calma aí Eu até Caraca, mano Eu vou falar aqui o bagulho E eu tenho alguma coisa pra fazer Mas enfim Basicamente Eu vou desferir aqui, mano Uma mãozinha negra, mano Eu nunca sei explicar esse skill Mas enfim Eu vou fazer isso daqui, ó Deixando um rastrozinho No negócio Dentro desse rastro aqui A minha velocidade de movimento aumenta E o meu dano AD Ok? É aumentado também Então sempre que você for levar uma torre Ou for acima do inimigo Você usa o seu Qzinho Pra acertar o maluco Que ele chora Lembrando que se você acertar um inimigo alvo Um campeão inimigo, no caso O dano Que isso aqui vai dar É óbvio O dano vai ser, né Normal Foi isso daqui Foi uma ordem do amigo Beleza Eu tenho que tomar muito cuidado Pra não sair aqui fora Senão eles vão saber onde é que eu tô Mas tranquilo E se acertar um inimigo alvo Um campeão inimigo, no caso Esse skill aqui vai ficar presa No maluco Então pra onde é que o maluco for Basicamente Ok, deu pra Rolar o maluco Ah, mandei bem Vai, mandei bem Mandei bem Eu usei meu W pra cancelar O negocinho da Saindra, mano E o maluco chorou Eu vou aumentar o meu E Segunda Eu acho que se upo o W Pra noc de segunda Mas enfim Não sou bem com o Champion Não sou bom com ele Mas eu faço as minhas brincadeiras aqui Que costumam dar muito certo Vou ver se eu consigo puxar Uma torrezinha aqui De novo A First Tower eu sei que já foi Mas mesmo assim Então Se isso aqui acertar o inimigo O inimigo vai ficar Por onde o inimigo andar Vai deixar o rastrozinho Beleza Então Perseguindo o maluco Eu vou correr mais Obviamente E ganhar aquele bonuzinho De AD safado, mano Ok, o Galio foi lá Pra parte superior Deixou bem aqui no meio dos Minions Aí eu ativo minha passivinha Godness Holy Trolei Ok Eu vou correr aqui, mano Porque eu não sei onde é que tá o Nunu Eu não prestei atenção Eles pegaram aqui Ele no bot, cara No pessoal do bot, no caso Mas eu não vi se o Nunu tava junto Olha só ele aqui É, eu poderia ter levado a torre, cara Mas ok Mano, olha esse bicho correndo, velho Meu Deus do céu Esse Champion, velho Este fucking Champion Já comprou uma pinkzinha de novo E eu acho que eu vou lá fazer o meu Blue, cara Tranquilo Trocar os bagulhete aqui Colocar meu refil aqui Beleza O Wzinho é a proteção das trevas Basicamente é essa skill, galera Ela funciona como o W da Sivira Aquele shieldzinho da Sivira Não sei se é o W Mas faz com que você evite o dano Causado pelo inimigo Calma aí, deixa eu ver De novo você useu pra cancelar o bagulho Eu usei, no caso Aí ele não consegue me jogar pra longe, velho E aí o maluco chora Óbvio Ok Então basicamente Durante, deixa eu ver Um segundo e meio Eu vou ficar canalizando um shieldzinho Um shieldzinho vai estar ao redor do meu campeão E a próxima skill que o inimigo desferir Não vai me causar dano E eu não vou ter o efeito da skill também Beleza, mano? Ah não, velho Holy shit Mano, leva essa torre, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deu muita merda ali, velho Na moral Deu muita merda Mas ok De qualquer forma Eu vou lá rapidinho pegar meu head aqui Se o Nunu não tava com ele Não, não tava não Beleza Então já vou aproveitar aqui rapidinho Antes que o Nunu faça ele também Ou a Tristana, sei lá Jace Mas ok Beleza O Ezinho então é um horror indescritível Basicamente Calma aí, mano Caramba, eu vou explicar as skills E eu acho coisa pra fazer, mano Incrível Mas basicamente, galera Eu vou criar essas correntezinhas aqui De energia Após um segundo e meio O alvo vai ficar com efeito de fear Beleza, mano? Então ele vai ganhar uma lentidão E ele vai Não vai conseguir controlar o championzinho dele Beleza? Caralho, mano O maluco Isso é louco, velho Olha o dano que ele levou ali, velho Ok Isso aqui me dá CDR Isso aqui me dá CDR Então vamos lá Vamos lá Eu tô dibrando maradona Ah, eu não consigo parar de falar essas porra que o DJ fala, mano Meu Deus, velho Ok O Nunu tá lá embaixo Level 11 Tá atrás em relação a mim Isso é bom Vou mostrar aqui que falta um pouco de cooldown aqui pra minha ult Mas beleza Acho que meu time não vai lutar não, cara Eu acho, né Ok, vamos lá E aí minha ultimate, cara É a paranoia Já utilizei umas duas vezes, eu acho A minha ult, umas três, eu acho Quatro, sei lá Três, quatro vezes Basicamente vai fazer com que o inimigo perca a visão do minimapa E também a visão do campeãozinho, mano E agora, meu, mano Agora é o round 2, velho Dessa vez não, velho Ok Não precisei nem flechar Muito bom, cara Tranquilo Tudo sob controle Finalmente Eu consegui matar esse cara, velho Finalmente, mano Depois de três tentativas, mano Ok Sentou no boneco, mano Gostei Aproveitar rapidinho Eu não tenho uma pink Mas eu já troquei a minha lente Então eu posso fazer aqui bem de boa Gostaria que meu time meio que me ajudasse aqui, né, cara Mas pelo que parece eu tô sozinho Não que eu não consiga solar Mas se o Nunu chegar aqui, velho Aí complica um pouco a minha vida Mas tranquilo Ah, lembrando que o Ezinho também causa dano, beleza? O dano do E é dano AP Nossa, errei esse Q, velho Ainda bem que a Morgana acertou, cara Cê é louco Porque o Nunu corre, velho Ah, mano, eu não acerto um também, cara Eu não acerto um, cara Mano, eu sou horrível com o Skill Shot, velho Que isso, cara Ai, ai, ai Eu não acerto uma Skill Shot, cara Uma, velho Uma, mano Que nojo de mim mesmo Mas, enfim Faz parte, né, cara Enquanto isso, tá rolando a trocação aqui Vamos ver Tá Mais ou menos justo, vai Mais ou menos justo Nossa, eu concluí o Gold errado Meu Deus do céu Eu vendo isso daqui, então De boa Eu não posso sair daqui sem o meu cutelo, cara Eu pensei que era 2100 Trolei também, mas Enfim, faz parte E eu acho que é isso, né, cara Não tem mais Skill pra explicar aqui Eu espero que eu não tenha explicado nada errado Ah, lembrando As lâminas sombrias, galera Que é a passiva do Nock Ela diminui um segundo de cooldown Conforme você dá um ataque básico, beleza? Então é como se fosse o Qzinho do Master Que é conhecido pra caralho aqui no canal Ok, só cheguei pra finalizar mesmo Que aquele maluco ia fugir do Clédão, certeza Mas tranquilo Como eu tô fazendo uma build focada em CDR, mano Não tem problema eu ficar lutando assim Né, tipo Não foi uma ult, ó Tão necessária assim Mas é uma ult que já ajudou, tá ligado? Então De boa E cara, eu dominei essa partida, velho Você é louco Eu tenho 11 participações num jogo de 14 kills, mano O time dos malucos tá todo lá no mid, no bot A gente vai aproveitar aqui, obviamente Pra levar o rolê, né, velho Tancar um pouquinho aqui Ok, mais um hit E dar uma azedada aqui pra mim Mas enfim Ah, nem fudendo Mano, eu quero te matar pelo menos Na moral, ok Pelo menos um cara eu matei Né, eu trolei muito aqui, velho Chegou o Nunu, mano Cara, esse desgraçado do gelo correndo, mano O maluco vem Meu senhor, velho Isso porque vocês não ouvem ele, tá ligado? O bichinho faz Quando ele fica correndo atrás do maluco, mano É mó mongoloide Mas ok, de boa Eu tô me posicionando muito mal também Pra falar real, cara Ok, tem aqui uma botinha de resistência mágica Que é recomendada Se é recomendada, provavelmente é melhor Eu não sei Mas eu vou fazer porque ela vai ser útil Contra a Syndra, contra o Nunu Ahn, e companhia, né, cara Mas tranquilo Bom, eu tenho então 40% de CDR Sem o Blue Então é o máximo Eu não vim com os talentos pra pegar 45%, eu acho Então agora tá na hora da gente pensar Um pouco mais no defensivo Mas óbvio, como eu sou um assassino Eu não posso deixar de pensar no dano Uma coisa que eu posso fazer em vez de anjo É Dractar Dractar vai ser muito útil pra mim Não me dá mais CDR, eu acho Deixa eu ver Ahn, dá letalidade Tá, esse aqui é o item de letalidade normal Beleza Não me dando CDR Tá de bom tamanho Tá, ela deu um flash morto aqui, mano Fuse Ok, complicado Eu tenho que lembrar que eu tenho essa Yumu, cara Eu tenho que usar ela mais vezes O maluco tirou a nossa pink ali, velho Como assim, cara? Ah, a Morgana também Se aposentou daquele bot, né, cara? Eu nunca mais vi ela lá, velho A Morgana tá literalmente sozinha lá jogando Mas quando eu resolvo acertar uma também, Fion Aí nego vai pro... né? Aí nego chora Acho que ele não me mata, né, velho? Por favor Você quer o Nunu de novo? Não, graças a Deus, cara Não, pra você ver o nível que eu tô, cara Eu vejo alguém e já penso Caralho, é o Nunu, velho Porque o bicho corre, mano Ih, ele tá aqui mesmo, velho Olha isso Não, mas não era ele Era a Saindra, eu acho Sei lá Não era o Nunu Era o Galho Era o Galho Tô na loucura aqui Opa, o Clédão foi ali, velho É, foi, mas não foi muita coisa, não Beleza Quero puxar isso aqui pra dentro Beleza Só pra gente roubar aqui, tranquilo O Nunu ardou Se ele dá um flash mordido aqui Ou um smitezinho só Já azeda a minha cal Mas tranquilo E eu vou lá tentar parar aquele maluco lá no top Bem de boa Levou a pedrada ali do Nunu, mano Chorou, moleque Beleza E agora você vem cá, rapá Ah, mas ele não vai ficar aqui nem por nada, mano Nem por nada esse maluco fica Ainda mais que ele tá sem mana Ok, vamos lá, então Dá aquela meada básica O maluco sumiu É meio óbvio, né? Se ele me ouve, ele sumiu, né, velho Mas enfim E vamos que vamos, cara Tô level 15 Quem é o top nível aqui, cara? Ah, sou eu Olha só que beleza Ah, eu gostei A única coisa que, tipo, eu trolei de leve Foi na questão do farm Porque, tipo, meu campeão é muito bom pra formar jungle Já por causa da passiva e tudo mais E eu não aproveitei muito isso Mas eu tô muito forte perante kills O que eu zoei aqui Foi que eu peguei muita kill, cara Eu deveria ter deixado mais kill pro meu time E agora o pessoal tá todo lá no bot Vai dar ruim pro meu time com toda certeza Mas eu posso tentar dar um desconto aqui pro meu time Levando essa torre do top Mas eu acho que o maluco vai dar um TP Não sei Se não der TP Adeus pra torre Uma dica pra você levar a torre com o Nock É você usar esse teu Qzinho É você simplesmente levar a torrezinha Na moral, suave Ok, consegui burstar o maluco ali, velho Ué Ué, meu mano Ué, 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 ué O que tá acontecendo aqui, velho Esse cara tá de blue Não tá de blue, cara Vai ter um dragão nascendo ali, cara What the fuck, mano Eu buguei, velho Eu podia jurar que eu vi um maluco aqui Uma tristana Eu vi uma tristana Eu tenho certeza disso, mas Olha ela aqui Ok Eu sabia que eu tinha visto uma tristana, cara Eu só, tipo, eu tinha visto o PK Mas eu sabia que eu vi mais alguém Esse alguém pra mim era a tristana Ah, é você que tá com esse blue, então Hum, interessante Bom, beleza Vamos que vamos Eu poderia roubar ali a Django do Nunu, cara Mas o Nunu já tá muito ferrado já, cara Isso é louco Ver se os malucos tem uma wardzinha de leve por aqui Parece não Acho que não dá pra É, não dá pra usar o W no dragão Mas de boa Queria só, né Só uma curiosidadezinha de leve Eu não tenho smite pra Pra garantir isso daqui Mas o Nunu tá bem longe Tem visão do cara Então tá de boa pra fazer essa call Ok Mostrar meu golpearzinho aqui Vou pegar rapidinho esse blue também Tô sem mana Se rolar uma mini fight agora Eu tento participar lá com a minha ult Daqui a 20 segundos, né Porque é o tempo de recarga dela Ok Se ela compensa mais eu me base Porque até meu ult chegar, velho Eu consigo chegar lá também Então Eu vou ter um itemzinho a mais Vai ser bom Nossa, juregue Aí trollou O fino Ah, mano Esse filha da puta aqui, cara Ih, alá Ah, mas eu vou morrer igual Ou não Meu Deus do céu Ah, se eu não morri aqui, cara Ia dar muito bom, velho Cê é louco, meu mano Cê é louco, meu mano Ok, cara Meu Deus, mano Por muito pouco O que me fode é isso, cara Tem um fucking TK lá, mano O TK carrega o jogo pros caras Tá ligado Isso que vai zoar totalmente o jogo aqui pra gente, mano Mas ok Tipo, a gente lutou muito errado também Eu fui sozinho, tá ligado Sem meu time Óbvio que tipo, a play que eu fiz foi boa Mas poderia ter sido melhor com o meu time Dei uma leve trollada E olha esse filho da puta correndo, cara Vai se fuder esse boneco, mano Na moral, vai se fuder Sério mesmo Meio doente isso daí Mas ok E eu falo que isso aqui é doente Né, o Nunu, cara Porque eu, o Tado de Master Não alcanço esse build na corrida É ridículo Claro, um Nunu que eu tava jogando uma partida Não esse em especial Porque a build que ele fez não tem nada a ver Ok Ok, o maluco já levou a torezinha ali Nossa, a Melody tá muito longe ainda, velho Nossa, a Melody tá bem perto agora Olha isso Tô vendo lá no range do minimapa, no caso Ok Ok, só gastou o flashzinho, meu parça Chora ou não? Beleza, muito bom Pior que o tristão dos caras tá forte Como eu falei, manos Um erro que eu cometi aqui, cara Um erro muito grave Foi ter pego muita kill Meu time tá fraco e eu tô forte Agora, tipo O time dos malucos só precisa me matar E pronto, acabou Tá ligado? Não, óbvio Não querendo menosprezar meu time Mas aí é que tá o problema Trolei Trolei Não, trolei não Caraca, mano Tá complicado isso daqui A gente também lutou sem o time, mano Nossa, o TK Meu Deus, mano Fucking TK, velho Que ódio desse campeão, cara Na boa Eu tenho ódio Ok, o Galo jogou o filo do fino aqui, mano Nossa, a Morgana também agora errou uma Ok Caraca, mano A gente vai ter que se separar aqui, velho Beleza Beleza, beleza, beleza Moleque Eu tenho que jogar muito bem, cara Na moral Muito bem Porque se eu morro, fi O jogo acaba Na boa Se eu morro, o jogo acaba Complicado Aí, ó Ensinamento aí pra vocês, fi Pega todas as kills do time Olha o que acontece Só chora, meu mano Só que a gente também lutou uma vez junto Nenhuma, velho 5x5 Nenhuma luta nossa Foi 5x5 contra os caras, mano Nenhuma, velho Isso também Óbvio Dá uma azedada do caralho Na hora das lutas, mano Mas fazer o que? Eu também nunca tô me posicionando Junto com o time O time nunca se posiciona junto comigo Mas enfim E tem um maluco lá no top Que eu vou matar agora, velho Se eu conseguir chegar nele Olha a ult chegando Ok Só vai sumir, fi Vem, vem Beleza Vou dar uma cal aqui, velho Mostrar que eu tô sem smite Vamos ver o que o time acha Nossa, eles tão tudo junto lá no mid Beleza Meu time não gostou da cal não Tudo bem, normal Meu time vai ter que segurar esse mid aqui agora, velho Ah, meu pau, mano Lá vem o time inteiro, velho Ainda falta 20 segundos pra minha ult De novo a gente tá lutando Quando não deveria Tá ok Furtado pela Saindra Beleza Meteu o pé aqui de level Tem que tomar cuidado com a Tristana Mas vai avar com essa boneca, né, velho Mano, não basta ter W Ela tem essa porcaria também Ah, nice Tá morta, tá morta Muito bom Cara, eu tenho... Mano, na moral Eu tô com ódio profundo já dessa campeã, velho Na moral, mano Mas de boa Tá, meu time tá dando uma cal aqui, velho Eu tô... Mano, eu tô sem nada pra fazer o bagulho, mano Ah, mano A Caitlyn deu B, mano Nem rola, nem rola Caitlyn deu B A Cleodon tá no mid, sem vida Só vamos De boa Eu tenho 22 participações no jogo de 26 kills Eu joguei mal por pegar as kills do meu time Só que eu tô jogando bem, né Porque eu não morri tanto ainda, né, mano Meu caderno tá ótimo, cara Tá bonitinho Só que aí é que tá, galera Nunca peguem tantas kills, velho Porque aí, meu parça A pressão é só sobre você, mano É só sobre mim esse jogo aqui Eu agora tenho que buildar a anjo Tenho que buildar as paradas todas Pra ver se eu não sou explodido pelos caras E eu nem deveria estar pegando esse buff Mas enfim Tô pegando mesmo Olha esse cara aqui, velho Mano, alguém me ajuda Por favor Nice Mano, olha esse boneco, mano Oh, meu Deus Cara, a Caitlyn ficou Mano, nem fudendo que a Caitlyn ficou no dra... Mano do céu Ok, dá um flashzinho pra correr E tentar abertar os malucos o máximo possível Afinal eu não faço mais nada, infelizmente Okzinho aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Time Vai ter que pegar esse cara aí, velho Porque senão O maluco dá o coverzinho depois, mano Ok, beleza Sério, flash heal, meu parça Mano, eu odeio essa tristana, cara Eu não sei se eu já falei isso Mas eu odeio essa tristana Vai lá, filhão Fica aqui na minha frente, vai Tipo, mais um, sei lá, mano Dois segundos Tá aqui você ainda, mano? Pronto Não tá mais Demonha Deixa eu usar esse daqui pro lado Só pra gente tentar levar o bagulho, na moral Opa, deram um cao aqui Vamos lá Segue a cao do time Confia Fui goonado demais, mano Na moral A Senna jogou muito bem, mano Que isso, velho Só faltou um pouco de dano, né? Porque ela tá fraca Nossa, ela tá fraca Tá meia, meia, meia Ok, mano Eu não vou mais ficar aqui, não Já ajudou pra mim, cara Eu fiz tudo que eu consegui Tô recuperando uma vidinha legal aqui, cara Mas não rola continuar a fight aqui, não, hein? Ok Só tentar destrair os malucos, mano Não queria que essa Morgana morria Morria? Morria? Nossa senhora Olha o dano, cara Ok A gente conseguiu levar dois Inibs, mano Não foi ruim Mesmo se a Morgana morrer Eles não vão conseguir dar a cauda do Barão Porque o Nunu tá mortaço, velho Ok Agora eu compro meu Elixir Tô com 400 de AD, mano Olha, galera Já fica a dica aí pra vocês Eu já falei isso muitas vezes Jogando as partidas, né, mano Em especial de Master Porque eu faço muito isso Mas nunca peguem todas as kills, caras Olha o sofrimento que eu tenho agora Tipo, a importância que eu tenho no jogo Eu sou um campeão totalmente papel E eu não posso morrer Tá ligado? Olha que doideira Mas tranquilo Como eu falei pra vocês no início do jogo, cara O Nock, ele é muito forte, mano O potencial de burst dele é absurdo Então, de certa forma Ao mesmo tempo que eu me preocupo Os caras têm que se preocupar comigo também Tá ligado? E o detalhe é que a Sina dos caras já fez zonas Então eu não posso ultar agora em cima do cara Eu vou ter que ultar ou no AD Carry deles Ou no Jace Porque senão ela vai zonear E simplesmente eu vou estar no meio dos caras Eu vou morrer à toa Então, beleza A gente vai ter que mudar um pouco de estratégia Mas, beleza A gente muda Sem problemas Olha só o que a gente encontrou lá embaixo Tem um pessoal ali Ok Já esmaii todo o maluquinho aqui, véi Ah, esse shield aí também tá na diesel já, né, velho Nossa Peguei a kill ainda Meu Deus Leva essa torre, mano Ô, meu Deus, time Leva Ah, mano Eu vou perder meu anjo Não, não perdi Caramba, velho Meu time zoou muito aqui E eu também zoei muito Todo mundo trollou aqui na play, velho Que isso Meu Deus Eu vou esperar minha vida voltar aqui, cara Ih, não foge de Nuno não, velho Desculpa te avisar, amigo Mas tu não foge de Nuno não Beleza Vai ficar aqui, véi Vamos conversar um pouquinho, vamos Só eu e tu Cadê esse maluco, velho Meu Deus Olha o que eu encontro aqui ainda Ah, não vou mais encontrar ele Tenho quase certeza Ok, de boa De qualquer forma Já vou pra minha base, cara Vou comprar mais um Elixirzinho De boa Opa, calma aí Vamos avançar o rolê aqui Ok, agora eu posso dar um backzinho Não, de boa, cara Qualquer coisa eu posso avançar esse bot também, cara Porque eles estão sendo pressionados pelo top e pelo mid Por causa dos minions Então, de boa Dá pra gente colocar bastante pressão aqui também Caraca, o maluco Ele meteu uma ult eu querendo dar B, mano Aí trola Agora eu não posso dar B Porque ele, né, meteu o TP muito louco aqui, velho De boa Eu vou aparecer aqui no mid, cara Eu quero ver se eles se dividem um pouco Ah, tá O Zack tá aqui Não é o Zack que eu quero Ou o Jace ou a Tristana Eu só vou poder pular na Sinda Se eu ter certeza que eu vou matar o cara em um combo Beleza Eu vou tentar me reposicionar aqui Galho eu tô Então eu vou ter que ficar aqui no meio Beleza O que me salvou muito aqui, cara Foi o shield da Morgana Sem caô nenhum Ok, eu tenho o GA Eu posso me expor um pouco Não faz mal Beleza Level 8 da Sinda O maior combo de dano dos caras já foi E agora nós estamos aqui vivasso, Fion Vivasso e vamos causar muito ainda, mano Ou não Já tô indo embora Relaxa Relaxa, Renu Relaxa, brincadeira Já estou indo embora Não vou causar nada não De boa Ah, vai tomar no cu, cara Eu não vi o Jace aqui, galera Só tô apertado o W Que eu não morria Trolei Mas ok Agora eu posso pelo menos Vender meu itemzinho do GA E comprar um item Né, que presta, mano Caramba, velho Eu não acredito que isso ainda deu ruim pra gente Eu não acredito, cara Ai, mano Por que eu não vi esse Jace? Eu tava me concentrando muito Nos malucos que estavam aqui na parte superior, cara O Jace veio daqui de baixo Com aquele negócio dele, mano Que merda Mas ok O que temos aqui, cara Não, eu não quero nada tanque Por mais que tanque seria o melhor Sei lá, mano Tipo, é tanque Mas, né É fraco, velho Não é um tanque absurdo Isso daqui ia ser bom pra mim Só que só me dá vida Eu precisava de resistência mágica Fazer um semblante Mas semblante não é bom Porque não me dá cura Mano, que doideira, mano Que doideira Acho que eu vou fazer malho, então Vai, vamos confiar nessa build ali Dos recomendados Aí eu compro o meu lixinho Pica E tô de novo aí Em torno dos 400 de AD O que, obviamente, é muito bom Mas tranquilo E a gente ainda pode perder esse jogo, cara Opa, o Cledão achou os caras lá Ok Dessa vez não, fião Dessa vez não Beleza O maluco já sumiu tantas vezes de mim, cara Aquela maldita tristana, velho Fugiu, no caso, não sumiu Já dá até um certo medo pular em cima do cara, mano Sabendo que o maluco já vai fugir de novo Mas tranquilo Deve pro cara não, velho O maluco só sumiu na minha frente Beleza Esperar um pouquinho Meu smite voltar Mano, corre, velho Ah, o Cledão vai dar TP? Não, não dá Ah, mas ele tá tudo fugido De boa O problema é que esses malucos vão vir aqui, né, mano Isso aí é óbvio Isso aí é óbvio Mano, o Cled foi bot, velho Caralho Ah, mano, não acredito que isso aqui não foi Baron pra gente, velho Na moral, não acredito, cara Meu Cledão foi lá pro bot, mano Isso aqui era Baron em GG, velho Qual foi? Ah, mano, agora cagou, velho Enfim, mano, vamos lá Se bem que o Cled ainda tá aqui Ele tá avançando o Minion Nossa, o Zemo W sem querer, velho Trolei Ok, mas esse maluco não vai mais longe, não Muito bom Ok, tive que sair com ult, mano Ult não, com flash Senão também não saia mais Mano, tem uma Morgana farmando mid, mano Tá rolando mó treta aqui, velho Pô, é time, ajuda aí, velho Bora, clã Mas pega esses malucos no pau, mano Vamos Pô, sério, cara? Explodiu Ok, beleza Caralho, agora meu cachorro apareceu na janela aqui, velho What the fuck, mano Do nada, tá ligado? Foliatório Opa, deram o FF Beleza, manos Então, galera Na moral Sem caô nenhum Não é porque eu ganhei a partida que eu vou falar Que eu carreguei, mano Por mais que eu tenha um caderno ridículo de bom Eu vou falar, manos Sério Se não fosse o meu time Pra me ajudar na hora das teamfights A gente simplesmente ia ter perdido o jogo Na boa Então fica a dica, mano Moral da história pra vocês Nunca, nunca, nunca Roubem tanta kill do time quanto eu roubei, cara Nunca, mano Olha a doideira Tipo, no final Por mais que só eu tenha recebido um S Eu fui totalmente pendente do meu time Tá ligado? Em especial Desses três malucos aqui Porque a Caitlyn, óbvio Ela não consegue ajudar tanto assim Óbvio, ela dá dano e tudo mais Mas, enfim Ela não consegue me proteger em si Porque eu sou um assassino Eu preciso de proteção Mas, enfim Essa partida aqui foi com uns amiguinhos meus Beleza? O pessoal sempre me pede Você tem que jogar com os amigos Não sei o que Em cal Quem sabe Eu trago um videozinho em cal pra vocês também Mais pra frente Mas de momento não Mas, tranquilo Foi uma partida de 41 minutos Eu causei 50 mil Quase 60 mil de dano Muito bom A média então de 55k de dano Tá bom a média até Mas, tranquilo, manos Eu fui aqui o top gold Eu acho, né Provável, mano Olha só Eu fui o top gold sim Com 22 mil E é isso, manos Então Se vocês gostaram do vídeo Já sabe Clica no gostei aí Que ajuda demais E eu acho que é isso, né, clã Obrigado aí por assistir o vídeo Até o final Se você assistiu, né Eu não sei Mas enfim, clã Obrigado aí de coração Pela audiência Pela audiência Pela view no caso, né, mano E por estar aqui comigo todos os dias E Fui Pela audiência